Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amarrou E tão sério Selvagem 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 Castanhos Então me abraça forte Me diz mais uma vez Que já estamos Distante de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo do escuro Mas deixe as luzes Acesas Acesas O que foi escondido É o que se escondeu E o que foi prometido Nem foi tempo perdido Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens Tão jovens E o que foi